Oi, gente! Vamos continuar o nosso assunto. Nós estamos caminhando já para o final do sistema endócrino. Grande esse capítulo, né? Turma, muita informação, mas muita informação interessante. Nós vamos falar hoje sobre duas glândulas, chamadas testículos e ovários. Os testículos são glândulas masculinas e os ovários são glândulas femininas. Então, eu encontro testículos nos homens e ovários nas mulheres. Os testículos e os ovários, turma, são também chamados de gônadas. Gônadas. Por quê? Porque eles produzem gametas. Os testículos produzem o gameta masculino, que é o espermatozoide. Os ovários são as gônadas femininas, que produzem os gametas femininos, que são os óvulos. Então, são glândulas muito especiais, que além de produzirem hormônios, também produzem os gametas. Graças aos nossos testículos e ovários, a gente consegue ter filho, passar o DNA para frente, dar sequência com a prole. Certo? Vamos ver, então, um pouco mais sobre essas glândulas. O testículo e o ovário, gente, eles estão sob a ação de hormônios da hipófise. Então, vamos lembrar aqui, nós falamos que a hipófise é uma glândula mestra que fica lá na base do cérebro, que tem uma parte anterior chamada adenohipófise e uma parte posterior que era a neurohipófise. A parte anterior, que é a adenohipófise, produz todos esses hormônios. Desses aqui, nós já vimos a prolactina, o ACTH, que age na supra-renais, o TSH, que age na tireoide, o GH, não vimos ainda em detalhes. E hoje, nós vamos ver esses dois que estão circulados aqui, o FSH e o LH. Hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante. Hormônio luteinizante. Hormônio luteinizante. Mas eu vou chamar de FSH e LH para facilitar a nossa vida, tá bem? FSH e LH são hormônios produzidos pela hipófise. E eles atuam nos testículos e nos ovários, promovendo a produção dos gametas e também dos hormônios sexuais. Adiante. Vamos começar com a parte feminina da nossa matéria. Eu tenho aqui, gente, em corte, órgãos do aparelho reprodutor feminino. Eu quero chamar a atenção para essa aqui, ó, que tá mais clarinha do lado de cá. Do lado de cá. Essas bolsinhas mais clarinhas são os nossos ovários. Mulheres possuem ovários. Nós temos dois. O tamanho deles é de dois a três centímetros, mais ou menos, né? A varia da mulher. Mulher mais alta, os ovários geralmente são maiores. Mulher baixinha, os ovários geralmente são menores. Então, nós temos dois ovários. Os ovários, gente, eles são glândulas produtoras dos gametas femininos, que são os óvulos. Além dos ovários produzirem os óvulos, eles também produzem os hormônios sexuais femininos, chamados progesterona e estrógeno ou estrogênio, certo? Os ovários produzem óvulos e os hormônios sexuais femininos, progesterona e estrógeno. Eu tenho aqui, ó, neste desenho da direita, um ovário cortado ao meio, um esquema de ovário cortado ao meio. E você vai ver que aqui dentro do ovário, ó, tem essa estrutura aqui, ó, pequenininha, ó, que é o óvulo, que é o gameta feminino. Esse óvulo vai se juntar com o espermatozoide no momento da fecundação, da fertilização. Então, todas essas estruturas que estão desenhadas aqui dentro dos ovários, são estruturas que ajudam na produção dos óvulos, certo? Entendido? É feio? Ah, gente, é, corpo humano é assim, né? Não sei se é feio ou se é bonito, é interessante, tá? Adiante. Turma, qual é o papel desses hormônios chamados progesterona e estrógeno? No corpo da mulher, gente, a progesterona e o estrógeno, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas. O que é isso? São as mudanças que a criança apresenta na fase, que a criança não, que a adolescência traz e vai até a fase adulta. Essas mudanças, como por exemplo, ó, acompanhe na imagem comigo. Aumento dos seios, aumento dos pelos pubianos, afinamento da cintura, alargamento do quadril, são todas características sexuais secundárias. Essas transformações de criança para adulto, quem é que ocasiona? Os hormônios progesterona e estrógeno. O progesterona e o estrógeno, eles também têm participação no ciclo menstrual. As meninas sabem muito bem o que é o ciclo menstrual. Durante o ciclo menstrual, gente, ele dura, na verdade, o mês inteiro. O momento de sangramento é somente uma parte do ciclo menstrual. Quem é que vai ajudar a regular esse ciclo menstrual? Os hormônios progesterona e estrógeno. Entendido? Como é que a menina ganha o corpo de mulher? Crescimento do seio, afinamento de cintura, aparecimento de pelos na região pubiana, nas axilas, né? Os pelos engrossam no corpo inteiro. Essas transformações ocorrem em decorrência dos hormônios progesterona e estrógeno. Se essa criança aqui, ó, ela não tiver esses hormônios em quantidade adequada, ela não se transforma nessa mulher aqui, ela vai ficar sempre com esse corpinho de criança. Que não é o ideal na fase adulta, não é mesmo, gente? Certo? E na parte masculina, turma, nós temos, então, os testículos, os testículos como a glândula masculina, a glândula sexual masculina. Em visão lateral, olha, os testículos, eles ficam dentro de uma estrutura chamada escroto ou saco, popularmente chamada de saco, né? São dois testículos, assim como são dois ovários. Observe essa imagem da direita, uma vista frontal do aparelho genital masculino. Eu consigo perceber aqui, em azul, que são dois testículos, né? O pênis, dois testículos. Esses dois testículos são as glândulas responsáveis por produzir os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Além dos testículos produzirem os espermatozoides, eles também produzirem um hormônio chamado testosterona. Esse hormônio testosterona, turma, ele age no corpo masculino, fazendo engrossar a voz, aparecer os pelos na região pubiana, aumentar os músculos no peito e nos braços, aparecimento de barba, que são as características sexuais secundárias masculinas, são as características de homem. Como é que o menino de criança, ele adquire corpo de homem? Com barba, com voz grossa, com muitos músculos no peito. É esse hormônio testosterona que faz isso. Então, assim como nas meninas, olha, o testosterona, ele vai promover transformação no corpo masculino. Então, aquela criança, aquele menino, né, que tinha corpo de menino, o testosterona vai começar a ser produzido pelos testículos e vai ser responsável pelas características sexuais secundárias. Observe que, é, aumento muscular no peito e nos braços, aparecimento de pelos na região pubiana, aparece pelos também no peito, aparece barba, né, apesar que esse aqui tá barbeado, mas aparece barba, engrossamento da voz, são todas características originadas pela ação do hormônio testosterona. Certinho? Entendido? Então, olha, os efeitos do testosterona, né, ele faz aparecer, olha, crescimento de barba, crescimento dos órgãos genitais, aumento de massa muscular, engrossamento da voz, certinho? Muito bem. Vamos ver aqui no meu caderno uns esqueminhas que eu fiz pra ficar fácil pra vocês. Observe aqui agora, fazendo um resumão, né, dos testículos e ovários, nós temos que, os testículos primeiro, tá? A glândula hipófise, que tá lá no cérebro, hipófise, olha, lembra que ela tem esse formato aqui de ervilha? A hipófise produz dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH vai atuar nos testículos, promovendo a produção de espermatozoides. O FSH atua promovendo a produção de espermatozoides. O LH, gente, ele vai agir aqui, ó, nos testículos, ó, promovendo a produção do hormônio testosterona. O hormônio testosterona, que é produzido lá no testículo, ele é responsável pelas características sexuais secundárias. Aparecimento de barba, engrossamento de voz, de músculo, de pelos pubianos. Certo? Entendido? Então, olha, FSH e LH são produzidos pela hipófise e eles estimulam os ovários. Epa, desculpa. Eles estimulam os testículos a produzirem espermatozoides e testosterona. O testosterona é um hormônio que vai promover as características sexuais secundárias. Fácil, né? A parte feminina agora, os ovários, com relação aos ovários, os ovários, tá? De novo, lá na base do cérebro tem uma glândula chamada de hipófise. A hipófise produz dois hormônios e joga no sangue, o FSH e o LH. Esses hormônios caem no sangue e vão chegar aonde? Lá nos ovários. São dois ovários, ó. Lá nos ovários, gente, o FSH vai estimular os ovários a produzirem os óvulos. O FSH estimula os ovários a produzirem os óvulos. Já o LH estimula os ovários a produzirem os hormônios estrógeno e progesterona. Os dois participam do ciclo menstrual. Eles vão ter atuação nos ciclos e vão ajudar a regular o ciclo menstrual. O estrógeno, ele é responsável pelas características sexuais secundárias femininas, que são aumento de peito, de quadril, afinamento de cintura, aparecimento de pelos nas axilas, nas áreas genitais. Tudo bem? O progesterona ainda tem mais uma função. Ele prepara o útero pra gravidez. Então, se acontecer fecundação, o hormônio progesterona vai ajudar a preparar o útero pra começar essa gravidez. Certinho? Então, ficou aí resumido pra vocês. É tranquilo, né? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!